A partir daí o tito está a suporte. E eu a partir daí tento roubar kills. Epá, também posso roubar kills, não é? Tipo, se vir algum para matar eu vou, eu lanço-me. A partir daí... Eu não vou às lãs de ajudar ninguém. Ou é para mim, ou não vou lá. Pronto, mas serve. Qualquer uma das duas serve. Já apanhei-te, até já. Vá, até já. Até já. Bora lá aqui, bomba, bomba. Oh bufala, estás aqui. Guarda o afro no bolso, pá. Olhem, vou tentar fazer live tornado agora. Live tornado! Não sei o que é que é que faz. Eu gosto mais da paula. Ah pá, fogo, não era para esse! Mas querias que não estás primeiro. Meio, ataquei o Apelm sem querer. Era para atacar o Froakie. A gente tinha o matado ali. Vem, 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 vem. Não sei o que é. Bora, bora. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ah, que pena. Não, 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 não. Não deu, não deu, não deu. Retrocedam, retrocedam. Retrocedam. As abelhas. Ok. Temos as abelhas. Gil, Gil! Gil! Oh, Gil! Ai, o gajo! Olha, boa, Adélite! Boa, Adélite! Toma! Já foi, já morreu, já morreu, já morreu. Matei! Não, não matei. Ai meu Deus, sai onde aí? Não morram, não morram. Dá igual. Pois. Só não morram. Estamos a ir bem. Conseguimos umas kills e tal. Pronto. Eu nem preciso ter nada que viaste de marcar. Oh pá, sim senhor. Isto é que é trabalho de equipa. Eu te perguntei. Foi bom, bom. Agora eu vi isso. Vai marcar. Eu dei, vai marcar. Eu dei, vai marcar. Ah! Assim vai marcar. Vamos com o 22. Ok, Gil, sai daí! Sai daí, Gil! Ah! Adélite! Tenta acabar com ele. Mas diga-lite! Vamos marcar. Não vai para o ponto, tio. Pronto. É isso mesmo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sim, marcar. Sim, marcar. Fazeiro, fazeiro. Ai! Hapá, isto estava a subir. Ok. Vamos ali a desfalcar ninguém. Oh shit, absoluto. Volta para trás Gil, estão todos aí. Volta para trás. Pois, infelizmente já não vou. Estou a tentar. Opa, fogo. Olha, Gil, Gil. Gil. Tipo, tu estavas sozinho. Porquê que estavas lá do atuado? Não, o Padério estava na base a atacar. Eu achei que estava só um. Meu. E estava só um. Eu não tenho culpa dos gajos serem mágicos de primeira categoria e aparecerem todos. Eu não estou reclamando nada. Estou só a falar. Gajo uns mágicos, mano. Já estou aqui em baixo. É pá, a sério. Os mágicos pareciam o... Como é que se chama? Ok. Estou a ir. Estou a ir. Para já dizer, porque tive que defender ali o ponto contra dois sozinho, não é? Estou a ir. Estão dois lá. Estão a dar de exemplo assim. Ah, olha que esperte-se. Olha, temos ultis. Maltinho, bora. Go, 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 go. Bora, bora, bora. Eu suicido-me só preciso. Vem lá, afinal não. Bora. Bora. Isso. Vai, tudo a marcar. Marca 30. Marca 30. Toma, 30. É para marcar já. Tudo para a frente, tudo para a frente, bora. Eu marco os trechos que têm e tudo. Vai, este abso só morre, este abso só morre. Eu morri e morrem. Vamos sair daqui, fujam. Foi, já paralisei. Run, ai Gil. Ok. Isso é bom de vida, é incrível. Fojo, morre, sai. Morcam, morre. Fiz as abelhas. Consegui fugir. Consegui fugir, ok. Oh meu deus. O sol do top que fizeres para bot e o jungler é para o amor deus. Vocês sigam as placas que indicam Lisboa. Não se percam no caminho. Querem ir para qualquer lado do país é Lisboa. E não se percam no campo. Oh Derit, mas tivemos que descer para fazer o Dreadnought. Oh, tipo, não deu tempo. Não, arrebentámos com pontos. Mas nós marcámos pontos, é o que importa. Eles estão a nível 8, nós estamos a nível 9, 10 e 11. Foi muito bom, tu tens de estar sempre de give up ao... Vem lá. Bem, nós temos de estar sempre além do top. Marquem. Eles é que foram burros. Marquem. Marquem. Isso. Vê. Oh, isto agora é easy. Ah, ter pontos. Easy points. Easy points. Não é ter pontos, agora é descer. Agora é descer. Agora é descer que vem Dreadnought. Tudo para baixo. Nós, nós... Ah, Derit. Nós nunca vamos conseguir proteger o top e ter Dreadnought ao mesmo tempo. Isso é, tipo, perfect sim. Isso nunca vai acontecer. Se acontecer, pronto, é porque somos uns deuses. Mas é que nós estamos juntos. Não! Somos os deuses desta... Ei, ei, ei! Cuidado! Está bom, pessoal! O que é que as pessoas estão aqui a fazer? Não! Não é só lá, pessoal! Cuidado que eles podem roubar. Cuidado! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! Sai daqui! Vai-te embora, amor! Corre! Eu vou topar para cima. Eu vou base. Eu vou base. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Oh! Que pena, meu. Foi por pouco. Foi por black pouco. Não, ele estava no top solo. É normal aquela coisa. Mas não faz mal. Temos mais níveis que equipa toda deles. Yeah. Isto não faz mal. No caso não, o Green Ninja deles esquece. Mantenham-se no ponto. Mantenham-se no ponto. Mantenham aí isso defendido e tal. Que agora é quando estejamos todos recompostos, já. Pois. Agora estão a vir para cima de mim, acho. Sim. Eu estou a ir. Eu vou-te a ajudar. A defender, Gil. Já estou aqui. Já estou aqui. Só estou a informar. Com calma. Que a malta estiver aqui junto aqui ao voto. Marca, marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Ah, fuck. Ok. Ainda marcar, ainda marcar. Bora, bora. Arrebenta, arrebenta. Mor, 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 mor. Boa. Foram todos. Foram todos. Boa. Vamos. Excelente. Bora. Fugir. Ok. Eu acho que não conseguimos marcar, tipo. Mas pronto. Podemos. Pois. Oh, Gil. Meu. Tu estás a sorrir e avanças como se fosse amanhã. Meu. Oh, Gil. Estou a sério. Tu deixa-me ser um capicazes, meu. Eu queria fazer uma base. Não queria saber aqui como estás. Vê o que estás a fazer, Gil. Tu és maluco, meu. É isto. Um base e vai logo para base. Juro. Pai. Não, não. Conseguimos. Não conseguimos. Espera. Não, não. Não conseguimos. Tentamos já. Esquece. Esquece. Ainda matei ali o crasso de animais. Podem tentar. Podem tentar porque o Gardinho já está atrás de mim. Podem tentar. E voltam no estante. Façam o Dreadnought se conseguirem. Cuidado que o Absol está aí. Mas não vaza o Absol. Não chamas a atenção. Façam o Dreadnought. Façam o Dreadnought. Adérito. Tu bloqueia aí o Absol no ponto. Boa, boa, boa. É isso mesmo. Eu vou ficar aqui no jump. Que o Absol está a ir lá para cima. Vou defender. Não, não, não. Vais conseguir. Não, não. Não, não. Roubaram. Roubaram. Roubaram? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é que é mau. Não dá. Cuidado que há um Arsol. Eu gastei meu Unite Move. Portanto agora não... A gente vai ter que... Vamos afundar. Vamos afundar. Vamos afundar. Vamos afundar. Vamos afundar. Vamos afundar. Zaptos. Olha Zaptos. Matamos o Greninja. Matamos o Greninja. Matamos o Crestal. Bora, 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 bora Zaptos. Eu trago este cara. Eu distraio ele. Vamo. Vamo. Bora, bora Zaptos. Bora, 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 bora. Pronto. Ele já está morto. Bora, bora, bora. É nosso, é nosso, é nosso. Ai, não. O Absol não. É nosso, é nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso. Vamos. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos. Tudo a marcar, tudo a marcar. Ah, já marquei. Boa. Bem, o que conclui? Não, não, não. Eu tenho que chegar no porto. Tu vais para o topo. Toma. Eu marquei antes de morrer. Sim. Eu marquei antes de morrer. Eu marquei antes de morrer. Valeu a pena, valeu a pena. Ah, eu marquei antes de morrer. Voltem para trás, pessoal. Defendam. É defender que isto é nosso. É só defender. Sim, isto é nosso. Isto é nosso, completamente. Oliveira, Adérito, voltem, voltem. Isso, 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 voltem. Ok, a graninja, a graninja. Fiquem no jump, fiquem no jump caso apareçam. Não tem nada. Isso, isso. Olha, no Absol, vai, vai que eu estou a ir atrás de ti. Eu estou a buscar. Uiiiiiih. Está a ter liber, está a ter liber. Estou a ter liber. Estou a ter liber. Estou a liber. Ah, nossa. Defendemos, defendemos, defendemos. Bora, bora. Arrebentem com os gajos. Isso. Muito bom. Ok. Eu tenho. Olha este. Estar-me a ter engraçado. Eu peguei. Eu peguei a núcle. Eu peguei a núcle. Mas que o gajo é tão rápido, meu? Ah, filha da mãe. Ele foge, deixa-o. Não vale a pena. O gajo vai fugir. Uiiiiih. Pronto, está ganho. Vai. É nosso. É pá, boa vitória. Boa vitória, meu. Muito bom. Muito bom. O Guardolas, o gajo fugiu. Aí está. É assim mesmo. Toma. Estou triste que eu joguei mal. Ah pá, jogaste mal o quê? Jogaste bem. Jogaste mal, pá. Estou um gajo que tenta sempre jogar melhor do que jogando. Jogando. Ó pá, Fogo. Tu és muito exigente a muita coisa que não diz. Roubar o MVP? Desculpa. Isto é com direito. Iiiih. Ó pá, eu abro uma caixa. Eu abro uma caixa. Eu abro uma caixa. Eu faço o RodaVocê e caimo umas meias. O que é que caia agora? Um inesperado. Um outro belo par de meias. Foda-se. Foda-se. Pá, já estás tudo com o Natal. Já estás pronto para o Natal para dar prendas. Estamos no Natal como ontem na live que eu fui no fim a apanhar os premies e tipo, duas meias. Boa. Prontos para o Natal. Prontos para o Natal. Prontos para o Natal. Está a minha voz gasta este jogo. Parem. Parem. Também tenho uma barbota. Querem ver como vai calhar aqui? Que é o Miguel? Ah, a calhar em um carvaco. Um carvaco. Prio, frio. Só me calhar carvaco. As avós iam adorar os prémios do Unite, meu. Só ganhar meias. Só meias, pô. Opa. Isso é muito bom. Onde é que tenho tickets daqueles da roupa? É melhor do que pijamas. 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 Opa, não sei. O que foi? O que foi? O que foi? Minha da avó, meus amigos. Eu vou ser sincero. Eu prefiro uma ex a pijamas também. Que é tipo o pijama... Opa, já tenho dois. Ou assim é tipo chega. Isso já me dura. Agora meias. Aquela porcaria. Ou arrebentam ou caraças. Opa, olha. Substitui-se. Desde que não tenham os olhos daqueles fuleiros. Eu, vou ser sincero, levei 5 anos seguidos, desde os meus 13 até os 17 sensivelmente, a receber pijamas todos os anos no total. De 3 pessoas diferentes da família. Ou seja, todos os natais eram 3 e 4 pijamas. Tu tinhas pijama até para sair no carnaval, não? Para o fim. Porque dizias, olha, estou disfarçado de um gajo a dormir. Andava para a festa do pijama na Kadok. Opa, sério, muito bom. É que é isso, tens pijamas até prontos para as festas todas, para cada dia. Ainda hoje em dia está um deles ali que eu uso. Ainda hoje tenho. Até ias ter o pijama para os convidados. Tipo, queres estar em pijama mas não queres vestir roupa. É tipo, olha, este pijama é só para os convidados. Por isso, não falem mal. A quarentena fez-te muito mal. A quarentena não fez bem a ninguém. O pijama é, é, é... Opa. Não, mas eu gosto desse tipo de piadas assim, tipo, a ironia na internet é engraçada por causa disso. Porque as pessoas não sabem que está a ser ironia. Levam a sério. E há pessoas levadas as coisas boas a sério. É ruim é não, porque tu não usas alguma coisa. Tipo, oh, oh. É que cuidado às pessoas que acreditam naquilo, tá? Fica, 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 morre. Ok, calma. Não. Morre. Não, 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 não. Eu vou sair daí. Morre. Morre. Fica. Morre. 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 Isso, e morre também. Morre também. Sim, é que? Morre também. Agora gostei. Agora gostei. Muito bom. Então, meu, empurraste-me, não me deixaste marcar o ponto. Ei, oh Gil, meu, é sério, é para te bater. Eu? É que, tipo. Não, penhava-me. Morre. Morre, morre. Isso, marca, 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 marca. Claro que não sabia. O gajo chegou ao meu lado, em pula, uma bata-tá a carregar o ponto. Não me deixou marcar. Não me deixou, sim. E parou o counter. Tipo, Wtf. Eu pensava que ficavas sem esperança para mim e eu pensava por cima do tio. Eu pensava que também dava isso, mas afinal não. Então, pronto, já estás a perder pontos, Gil. Já estás a perder pontos. Vocês já estão entrando no espírito. Então, marca ou não? Agora tenho que dar o louvor aqui ao Gil, que eles agora entraram no espírito. Top já está a arrebentar do ponto, agora é lá para baixo. O espírito do top é isso mesmo, é arrebentar com tudo. Mas isso é sempre, é sempre arrebentar com tudo. Altinha, já tenho heavy slam, portanto, barriga, como o Granvigo diz, quando quiser. Barriga. Bora, 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 deixa que és parte de posição. Olha um Gil. Vai, mata, 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 mata. Isso? Porco. Altinha, dive neles. Dive, bora, dive, 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 dive. Já foram. Já foram. Vai, tudo a marcar. Tudo a marcar. Marca, falta um ponto, é o meu. Marca, marca você. Marca você. Marca você. Que destruição é esta, meu. Que destruição. Dreadnought. Dreadnought, bora. Dreadnought já era. Tipo, isto é da mesma maneira que apareceu, vai desaparecer. Sim, exatamente. Pronto, já está. Acabou. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos ao Rot. Vamos ao Rot. Tudo lá para cima. Ainda faço Corfis pelo caminho. Ainda faço um Corfis pelo caminho e tudo. Lagosta. O Titus parece, o Titus parece aqueles meninos quando vê um rebussado e não... Tem que... O quê? Os Corfis no caminho e ficam logo ali. Nada mais, nada menos com o Dive a seguir e é tudo mandar a Unite Moves tudo para dentro. Quem tiver, claro. Olha lá que faço. Olha, este aqui, este aqui adorceu. Onde é que eu lia? Onde é que eu lia? Acho que ele estava... É isso. Tudo a marcar. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Nem parece que estamos a jogar. Aí, mas o que é isto? Estamos a destruí-los. Façam esse Audino e marquem-los. Façam esse Audino e marquem-los. Ok, eu ajudo assim com o Discharge e tal. Estás a ver? Prontos. Vá, já podem marcar. Agora recuem, maldinha. Recuem, recuem. Vá, vamos recuar. Agora vamos para o bot. Agora vamos para o bot. Agora vamos... Agora vamos... Camem a jungle deles. Recuem. É lá. Estamos muito a mim. Fia, a volta que vocês deram. Muito bem. Ninguém se odeia o side steps, meu. Estamos a aprender, maldinha. Finalmente todas a dar ali. Fizeram ali uma rotação muito boa. O pessoal está a melhorar. Estamos a bom ritmo nesta luta. Sim senhor. Estamos a bom ritmo. Olha, enquanto vocês estão por aí. Todos estão entretidos e estamos tão bem. Nesses 30 segundos eu vou fazer aqui o farm. E depois vou a Dreadnought. Sim, cuidado. É, Gil. Mais para dentro. Bora. Isto foi o que eu tenho. Oh, Gil. Tu não te lances, meu. Estamos a jogar bem, hein? Dei lá. Apenha, 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 apenha. Não faças figuras tristes. Estou. Eu já estou aqui. Ok. Já tenho os farms da jungle. Estou a ir para o bot. Estou a ir para o bot. Vai Dreadnought. Vai Dreadnought. Vai Dreadnought. Certeza. Vai Dreadnought. Fichou a matar aqui a gaja. Morre, morre. Já está. Vai agora Dreadnought. Eu já cá estou. Eu vou começando. Eu vou começando que isto. Easy, easy. Bora, bora. Bora, riga. Bora, riga. Aí está. É para fora. Não tem jogo melhor coordenado. GG. É que não tem melhor jogo, meu. Este foi o nosso melhor jogo. Isto foi um quick. Isto foi um quick. Isto foi um quick mesmo. E querem saber o melhor? Agora... Está tudo gravado. Sério? Ouve. Eu disse. Eu vou gravar sem avisar ninguém. Vou ver que tal. A ver o que é que acontece se eu não avisar ninguém. O ambiente muito melhor. Estamos a jogar melhor. E então fazemos isto, meu. Brutal. Simplesmente. Brutal. Isto foi brutal. Isto foi muito bom. Muito bom. Ganda jogo, meu. Muito bom. Olha só. Um aplauso para o Adérit. MVP. Um aplauso. Um aplauso. Felicença. Vamos embora, caralho. Obrigado. Obrigado. Foda-se. É que eu vali um stun. Agora fala a sério. Eu vali um stun. E que eu pensei. Que melo para ir saltar para cima. Que melo. Ya. Foi muito bom. Muito bem coordenado mesmo. Tipo. Preview Battle. É tipo. WTF. Preview Battle. Esquece. Eles não fizeram nada. Eles nem marcaram um ponto. Eles não marcaram. Marcaram um pouco. Uh. Que exceção. Meias. Que exceção. Muito bom. Olha, mas já não é meias. Ah, recebeu este ticket sem causa de roupa. Fogo. Brutal. Que exceção. É muito bom. Chefe. Sobre. Porto. Parte de aspaug이를... Que exceção.